É, esse plebeck é original mesmo, né? Jesus Se quiser falar com a voz O sentimento E quiser se abrir Desabafa coração Confidenciar Que esquecida sofre A alma Odiado De amigos Vivendo Na solidão Feliz Vida um palco Representa seu papel Bate coração Pois a cena é irreal Quer falar De amor Experiência mal vivida Em conflito com o seu eu Nem consegue se amar Jesus Cristo é A força que você precisa Jesus Cristo é Jesus Cristo é o amor Que te falta o coração Jesus Cristo Obrigado querida Ele é o fiel amigo Eis que estou a porta e bato Disse Jesus Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa Jesus é educado Com ele Com ele se areia ele comigo Ele tem sempre o melhor Para cada um de nós Feliz vida Um palco Representa Seu papel Bate coração Pois a cena é irreal Quer falar de amor Experiência mal vivida Em conflito com o seu eu Nem consegue se amar O coral lindo Jesus Cristo é A força que você precisa E eu A força que você precisa Jesus Cristo é Jesus Cristo é o amor E te falta o coração Jesus Cristo é o abrigo E ele é o fiel amigo Cristo está no controle De toda a situação Na tua vida Na tua casa Ele é fiel Jesus Cristo é A força que você já mudará Jesus Cristo é o amor E te falta o coração Ele está mudando a tua história hoje Ele está no controle Ele está no controle Ele está no controle de toda a situação Na tua casa Na tua família No teu lar Ele é fiel Jesus Cristo é Jesus Cristo é Cristo é Toma posse desta verdade Jesus Cristo é Jesus Cristo Jesus Cristo é Jesus Cristo é O abrigo Ele é o fiel amigo Jesus Cristo é O abrigo Jesus Cristo é A paz que você procura Jesus Cristo é Jesus Cristo é Jesus Cristo é Ele é o fiel amigo Jesus Cristo é O abrigo Ele é o fiel amigo Você crê Jesus Cristo é Jesus Cristo é O abrigo Ele é o fiel amigo O melhor amigo da tua alma É o melhor amigo da tua vida Ele é o fiel amigo da tua alma 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 Ele é o fiel amigo da tua alma